Mandei Coisas doces de sentir Vem, meu amor, vamos mandar Merda pra esta porra de vida Vem, meu amor, fecha a porta e deixa a luz Alede a luz, como está? E logo ali Pega a garrafinha de tequila apenas Pra acender um pouco mais Esse fogo, fogo, fogo Vem, meu amor, faz aquele gesto de carinho Que eu prometo Tiro logo a cuequinha Tiro logo a cuequinha E tudo, e tudo que você quiser No nosso quarto Se sente uma sinfonia Certamente não será de Beethoven Quanto, quanto mais A de Mozart Não, não Não, não Não, não Não, não Faz um pouco mais Faz um pouco mais Tá gostoso demais Faz um pouco mais 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 Um pouco mais Um pouco mais